Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Bitcoin Trader e na aula de hoje nós vamos falar da expansão de Fibonacci. Você que não é aluno ainda vai receber essa aula gratuitamente aqui no canal do YouTube, então você vai lá agora no botãozinho se inscrever e se inscreva e também aperta no sininho todas as notificações. E claro, deixa seu comentário, seu curtir, porque é uma forma de você me agradecer por eu estar liberando uma aula que é exclusiva para aluno para você. Bem, muitas pessoas têm dúvidas de como traçar a expansão de Fibonacci. A expansão de Fibonacci você vai traçar quando você já estiver dentro do jogo, beleza? Quando você estiver dentro do jogo, você vai traçar a expansão de Fibonacci. Quando você estiver fora do jogo, você traça a retração de Fibonacci. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre retração de Fibonacci, a Agatha vai botar agora aqui esse vídeo para você, tá bom? Que a gente fala sobre retração de Fibonacci. Como traçar Fibonacci da forma correta. Então, quando você está fora do jogo, você vai traçar a retração de Fibonacci, que é esse vídeo aqui que a Agatha vai liberar para você. Isso quer dizer que você acredita que o mercado trabalha por ondas, né? O mercado sobe, né? Aqui seria a nossa pernada de expansão, né? A tendência primária do ativo. E essa outra pernada seria a pernada de retração, né? Que a gente chama de... o mercado vai dar uma respirada, né? Então, o mercado sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então, ele vai dar uma respirada para vir tocar num determinado ponto. Fibonacci é um número mágico, né? Então, os traders, a grande maioria dos traders profissionais gostam de usar Fibonacci porque é um acessório, uma ferramenta muito bacana para quem quer pegar entradas nas criptomoedas quando o cara está fora do jogo, né? Você está fora do jogo, o mercado já subiu demais, aí o que eu faço agora? Como é que eu faço para entrar de novo no jogo? Então, muitas vezes os traders usam a Fibonacci para poder pegar uma retração, que seria uma correção do mercado, para poder aí pegar a próxima onda de alta. Então, neste caso, quando você está fora do jogo, você vai pegar a retração de Fibonacci. No geral, nessa retração, você vai trabalhar com 0.61 da Fibo ou 0.5 da Fibo, né? Então, quando você traça a Fibo de baixo para cima, né? Você vai ter alguns pontos de cima para baixo para você fazer a sua reentrada, né? Então, no geral, no mercado de cripto, eu gosto muito de operar no 0.61 ou 0.5. Moedas com grande volatilidade, muita volatilidade, moeda com volatilidade de 20%, 30%, 40% num dia, né? Pode subir 40% e pode cair 40% num dia. Eu gosto de operar só se vier testar o 0.61 da Fibo, tá? Agora, Bitcoin, Ethereum, outras moedas que têm uma volatilidade menor, às vezes dá para operar no toque do 0.5 da Fibo. Então, fica ligado aí que isso é uma sacada importante para você que vai entrar. Moedas que têm grande volatilidade, o ideal é que você entre só no 0.61 da Fibo ou, quiçá, o 0.78, né? Às vezes o mercado vai para o 0.786, 0.786 da Fibo também, né? No mercado tradicional não tem muito disso. No mercado Bolsa de Valores, por exemplo, poucas pessoas se utilizam desse número aqui da Fibonacci, mas aqui nas criptomoedas têm disso. Como é que você traça a expansão? Vamos supor que você já fez a retração, o mercado corrigiu, você fez a sua entrada. A partir de agora, se o mercado rompeu o topo anterior, vamos supor que esse aqui era a resistência, né? A nossa zona de venda, lembra? A gente fala muito sobre isso, né? Zona de venda, zona de compra. Então, você comprou aqui numa zona de compra, onde você acreditou que o mercado estava barato, que valeria a pena você comprar, você foi lá e comprou. Aí o mercado subiu e bateu num ponto que o mercado acreditou que estava caro, virou uma resistência, né? O mercado não superou aquele preço. Então, o mercado parou aqui, nessa resistência, né? Uma zona de venda e veio corrigir até tocar num ponto importante de Fibonacci. Nesse momento, você tomou sua posição. Quando ele rompe aqui esse ponto anterior, você vai traçar a expansão de Fibonacci, né? Então, é muito fácil traçar a expansão de Fibonacci, né? A gente vai para o gráfico daqui a pouco e eu vou explicar para você como é que você faria para traçar a expansão de Fibonacci. O que você precisa treinar bem é isso aqui, ó. Resistência e suporte. Zona de venda, zona de compra. Isso tem que estar no seu sangue, tem que praticar diariamente para você pegar bem isso. Porque no momento que você sabe qual é a zona de compra, qual é a zona de venda que foi suporte, resistência e você sabe a pernada de... essa pernada aqui, né? Que é a nossa pernada de pullback, né? Onde o mercado vem fazer a pescaria e você entra. A partir daqui, você pode traçar a expansão de Fibonacci. Então, você vai traçar a expansão de baixo para cima. Você vai traçar a primeira onda da expansão para cá, que é a nossa onda de alta. Depois, você vai traçar a segunda onda para cá, que foi até a correção. E aí, quando você parar aqui, automaticamente o sistema vai projetar para cima os próximos alvos, né? Aí, ele vai projetar os próximos alvos. A expansão é muito bom, principalmente, quando você pega hype de moedas, né? Está rompendo o topo histórico, rompendo máxima, máxima todos os dias. E você não sabe, porque você não tem histórico, né? Não sabe até onde vai o preço. Então, você pode traçar a expansão de Fibonacci para saber quais são os próximos alvos do ativo. E eu utilizo bastante da expansão de Fibonacci nas minhas análises diárias no nosso programa Lucro Bom, Lucro no Bolso, que acontece 8h08 da manhã, né? Então, agora nós vamos para o gráfico e eu vou mostrar para você o passo a passo, como é que você faz para utilizar a ferramenta na prática, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos dar continuidade nessa primeira parte da aula. Nós vamos mostrar agora na prática como funciona para que você possa traçar a expansão de Fibonacci. Então, vamos lá. Pegando esse gráfico aqui especificamente, vou pegar o gráfico da Inti e depois vou abrir um outro gráfico aqui de forma aleatória. O gráfico da Inti aqui, eu estou no semanal, tá? É sempre indicado para quem está começando, começa com os tempos gráficos maiores, né? Para aprender como é que faz e tal, tá bom? Então, você traça aqui o suporte e a resistência, tá? Beleza? E aí, o que acontece? No momento que você tem suporte e a resistência, você sabe o seguinte, que essa pernada aqui foi a pernada de expansão e essa outra pernada aqui foi a pernada de correção, beleza? Graficamente aqui, tá? Então, o que você vai fazer a partir de agora que você tem isso aqui? Você já traçou a linha 1, a linha 2 e a linha 3 que é de correção, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não prejudicar. Você traçou a linha 1, a linha 2 e a linha 3 que é a pernada de correção, tá? A partir de agora você vai fazer o que? Você vai vir aqui no gráfico e você vai clicar aqui, ó, expansão. Trend Base Expansão de Fibonacci. Você vai vir aqui, você vai traçar isso aqui que é a pernada de expansão, depois a segunda pernada que é de retração, tá? E aí ela vai projetar para cima. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se o mercado romper essa resistência dos 6,22, ela vai buscar pelo menos esse primeiro alvo aqui, ó. A gente sempre vai buscar esse primeiro alvo, tá? Quando você está em operações mais longas, né? Você busca pelo menos um. Depois você vai buscar 1.61 da Fibonacci. E depois o 2.61 da Fibonacci. Então, um gole de cada vez. Primeiro você busca esse alvo daqui, depois você busca esse alvo, depois você busca esse outro alvo aqui. O que você tem que entender é o seguinte, que é que você só vai traçar expansão depois que você já está dentro do jogo, beleza? Deixa eu apagar aqui. Quando você está dentro do jogo. Se você não está dentro do jogo, não faz sentido nenhum você traçar a expansão. Na realidade, você teria que traçar a retração. Se você quer entrar para o jogo e não sabe até onde vai esse jogo, você teria que traçar a retração. E aí, com a retração traçada, né? Você sabia que você teria que operar aqui entre 0.61 e 0.5 da Fibonacci. Olha só onde que ele veio, ó. Olha os alvos que ele veio de Fibonacci. Então, a gente tem aqui 0.61 e 0.5 da Fibonacci. Foi onde? Deixa eu apagar esse aqui que ficou meio esquisito. Vou pegar esse outro aqui que fica melhor. Então, você teria esse alvo daqui e teria esse outro alvo daqui da Fibo, né? Você viu que ele respeitou bem, né? Ele veio buscar esse alvo, né? O momento que você entrou, agora que você entrou aqui para o jogo, né? Você entrou aqui fracionado, comprou um pouquinho aqui, comprou um pouquinho aqui e tal. Entrou fracionado. Caso ele rompa, beleza? Caso ele rompa, a partir daqui sim você vai traçar a expansão de Fibonacci. Você pode pegar o topo, vai colocar até o fundo, tá? Pode ser aqui, por exemplo. Ou pode ser também aqui, que foi onde o mercado mais negociou, enfim. Vai fazer muita diferença. A diferença é muito pequena, tá? Para cima. E aí, você vai buscar esses alvos aqui, tá bom? Então, é desse jeito que você faz a expansão de Fibonacci. Ah, posso fazer a expansão de Fibonacci de qualquer tempo gráfico? Pode fazer em qualquer tempo gráfico. Por isso que nós temos setups, onde a gente fala, day trade opera numa hora. Swing trade opera no 4 horas num diário. Hold opera diário semanal, tá? Então, o que acontece? Quando você vai operar num setup, se você está no day trade, você vai ter que traçar a expansão de Fibonacci nesse tempo, né? Vai ter que traçar aí dentro do tempo gráfico de 1 hora, 4 horas. O que é recomendado? Toda vez que você trabalhar com Fibonacci, principalmente expansão de Fibonacci, que você está buscando alvos para cima, tente operar em tempos gráficos maiores, tá? Pelo menos aí 4 horas e diários, né? Evite operar numa hora, porque você que está começando vai ter uma certa dificuldade para, às vezes, traçar. Porque você vai ter que fazer o seguinte. Então, pegando aqui uma hora, tá? Se você tivesse que pegar uma hora aqui, você tinha que fazer o zoom in aqui, ó. Ó. Zoom in no gráfico, tá? Chega uma hora que não tem mais da onde você fazer o zoom in no gráfico, entendeu? Ó. Tá vendo? Fica meio esquisito, né? Fazer. Aí você tem que trabalhar nos tempos gráficos um pouco maior para você fazer essa projeção da danadinha, tá? Então, se você operar no 4 horas, já dava para fazer. No 4 horas já dava para fazer, tá? Esse trabalho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Já dava para fazer, tá? No 4 horas também dava para você fazer a expansão de Fibonacci aí, tá? E a retração também, inclusive, né? Serviu tanto para o diário quanto para 4 horas deu para fazer. Por quê? Porque você tem que trabalhar fundo, topo, né? Ah, não sei como traçar. Pô, aí você tem que assistir a aula de retração de Fibonacci, que é uma outra aula. Aqui a gente está focado na expansão. Na expansão você tem que pensar o seguinte, você tem que saber aonde foi o topo, nesse caso está aqui, aonde foi o fundo. Está aqui. Tá? E aonde foi a correção que está aqui. Então, você traça uma pernada, duas pernadas. E aí você acredita que agora o mercado vai estourar para cima. Agora que você sabe esse movimento, isso aqui é a expansão de Fibonacci que vai projetar. Você vai traçar daqui para cá, que foi a zona de venda. Aqui, zona de compra, que foi o suporte, que foi onde a gente teve o pullback. E aí o mercado vai projetar para cima. Está vendo aqui? Vai projetar para cima, que é essa pernada aqui. Por isso que para ficar mais fácil, você sempre procura primeiro traçar suporte e resistência. Você vem aqui, traça primeiro o suporte, depois você traça a resistência. Traça a pernada de correção. E a partir daí que você tem essa pernada, você faz esse desenhozinho aqui, para entrar na sua cabecinha. Tá? Faz para cá, depois faz para cá. E agora você sabe que ela vai projetar para cima. Então você vai vir aqui, vai traçar daqui para cá. E ela vai projetar para cá. Então você arrasta para cima, depois traz para baixo e ela projeta para cima. Sempre opere, sempre opere, sempre opere a favor da tendência. A tendência de alto, você tem que traçar a expansão de Fibonacci também de baixo para cima. Igual você faz na retração, você quer buscar quais são os alvos para entrar para comprar. Na expansão você também faz a mesma coisa. Então, só para resumir, quando você está fora do jogo, quer comprar, quer entrar no ativo, você vai traçar o quê? O quê? O quê? Expansão? Não, cara válida. Você vai traçar uma retração de Fibonacci, porque você quer saber até onde o mercado vai retrair, até onde o mercado vai corrigir, para você comprar. No momento que você entrou no ativo, no momento que esse ativo rompeu o próximo topo, você tem que saber até onde vai esse alvo. Se não tem referência para cima, como é que você vai saber? Como é que você vai saber? Se você não tem referência nenhuma, não tem resistência. Não tem resistência para cima. Como é que você vai saber? Você vai saber traçando a expansão de Fibonacci. Por isso que existe a expansão de Fibonacci, que toda vez que rompe um topo histórico, um topo anterior, o mercado faz uma expansão para cima para ver até onde vai os alvos. E isso você pode treinar e praticar em outros ativos também. O que eu indico para que você possa praticar? Opele em tempos gráficos maiores. Não tente ter perfeição. Tente entender o conceito do negócio, que é traçar a primeira perna, a segunda perna de correção e a expansão. Operar a favor da tendência, que é traçar de baixo para cima. Operar em tempos gráficos maiores. Se você colocar isso em prática, isso vai começar a fazer sentido, porque você vai ter as aulas de reforço nas nossas mentores exclusivas do Grupo Plástico, que a gente a cada dois meses faz uma mentoria fechada só para aluno, que é uma aula fechada. E você também vai ter as dicas que eu dou gratuitas lá no nosso canal do YouTube, que é o programa Lucro Bom Lucro no Bolso, 808 da Manhã. Tá bom? Então, essa aí é a nossa aula sobre expansão de Fibonacci. Você pode fazer isso em outros ativos também. Deixa eu pegar o exemplo da Ethereum, tá? Ethereum, USG. Vou fazer um exemplo aqui rápido da Ethereum, só para você ver. Gráfico do zero, como é que eu faria? Gráfico do zero, como é que eu faria? Já está até traçado aqui. Eu sei que, por eu operar no ativo, eu sei que existiu um fundo aqui muito importante no mil dólares, que o mercado acumulou. Tá? 995 mil dólares acumulou. Eu sei que existe uma resistência aqui forte nesses dois mil dólares, tá? Beleza? Eu sei que é muito forte essa resistência aqui. Aqui teve uma pegadinha do malandro, o mercado rompeu, mas depois voltou tudo para baixo. E depois ele segurou abaixo desses dois mil aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui, porque aqui foi onde teve resistência. Aqui foi pegadinha do malandro. Isso aqui foi onde teve resistência. Então, isso por experiência, né? No olho eu já sabia, né? E aí eu sei também que nós tivemos um ponto aqui importante de compra nesse alvo aqui, tá? Que foi uma zona de compra entre 1.330 e 1.300 dólares, tá? Agora que eu sei disso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a pernada aqui, ó. A pernada de expansão foi de 1.000 a 2.000 dólares. 2.040 dólares. A correção foi de 2.000 dólares até 1.300. Agora que eu sei isso aqui, ele vai projetar para cima, né? Ele vai projetar para cima. Se ele romper isso aí, ele vai projetar para cima. Então, eu vou pegar a expansão, vou traçar a pernada de expansão, pernada de correção, e aí ele vai traçar para cima os próximos alvos. Qual o primeiro alvo da danadinha? Tá aqui. Segundo alvo tá aqui. Terceiro alvo tá aqui. Sempre sai um pouquinho antes, tá? Sempre sai um pouquinho antes, porque eu posso estar traçado errado, pode ter uma diferença de 100 dólares, 50 dólares. Então, eu não fico nessa perfeição, entendeu? Isso não vai fazer diferença de mais ou menos lucro, tá? Não vai fazer diferença você acertar por causa de 1% a mais, 1% a menos. Foque no simples, beleza? E entender o conceito de como faz a expansão, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe e nos falamos nas próximas aulas do curso Bitcoin Trader. E aí E aí E aí E aí E aí E aí